Hoje, o Partituras entra no túnel do tempo e volta ao romantismo do século XIX nas asas da música do duo The Bidemeyes. Com seus instrumentos originais e réplicas de outros utilizados há 200 anos, o repertório segue os critérios estéticos da época, procurando reviver a sonoridade e a atmosfera de delicadeza e elegância tão características da primeira metade dos anos 1800. The Bidemeyes é um duo que une instrumentos como o tchacan, o flajolet francês e a guitarra romântica. No ar, partituras. Vamos ouvir a primeira música e entrar logo no clima do romantismo do século XIX com vocês, The Bidemeyes. A Bidemeyes. Amém. 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 E esse era um instrumento que existiu até a entrada do século XX. Ele era muito usado em bailes e em orquestras também. Hoje acredita-se que boa parte do repertório para flautim fosse na verdade escrito para FAJOLER francês. E você, Max, fala um pouco do seu instrumento. Bom, essa é a guitarra romântica que no Brasil na época era chamado de viola francesa e é a origem do nosso violão atual. É a mesma afinação, tem uma diferença em sua construção, que faz o som também ficar mais doce, assim como o tchakan, que tem um som mais adocicado. E como na época, eu utilizo também cordas que são confeccionadas com tripa animal, que era o processo que se faziam as cordas para este instrumento. E é o nosso violão na sua origem. Rubens, conta então para a gente, por que no momento que todo mundo está olhando para frente, vocês foram no passado buscar inspiração para tocar? Eu acho que muita coisa da nossa música, na verdade, está no século XIX e muitas coisas estão ainda meio obscuras, mal interpretadas. Eu acho que redescobrir essa época talvez seja um pouco, inclusive conhecer melhor os instrumentos de hoje, buscando ali a origem da coisa, talvez entender melhor um pouquinho ou a época de agora. E como que surgiu o nome do grupo? Bidamaya não é exatamente um período, mas é mais um estado de espírito dentro do primeiro romantismo. E, na verdade, diversos dos grandes compositores de hoje compuseram dentro desse estilo, como o jovem Beethoven, Weber, Mendelssohn, Schubert. Todos eles têm peças dentro dessa característica. E é um estilo que busca, mesmo quando é muito virtuosístico, algo muito delicado, muito íntimo. Realmente é uma música para lugares pequenos, nunca é uma coisa muito grandiosa. O nome, propriamente dito, surgiu através de uma brincadeira na época que existiam dois personagens fictícios, que era o senhor Bidamann e o senhor Bumelmaia. E, juntando o prefixo do primeiro com o sufixo do segundo, se formou, então, Bidamaya, que era um outro personagem fictício da época. Então, são todos nomes fictícios que deram origem ao nome também fictício e que acabou, então, por caracterizar a música desse estado de espírito e que depois nós adotamos também como o nosso nome. Então, vamos viajar um pouco mais no clima romântico do Duda Bidamaya. O que é o senhor Bidamaya? 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 Amém. 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 Estamos apresentando, no Partituras de hoje, o duo que interpreta músicas do século XIX, o Debide Myers. Eu imagino que, para fazer um repertório do século XIX, existe muita pesquisa por trás. Como que funciona o processo de vocês, de pesquisa? Sim. Então, a partir do momento em que nós decidimos que trabalharíamos esse período da música, e com instrumentos réplicas e originais, começamos a fazer uma pesquisa muito intensa. A princípio, nós fizemos algumas adaptações, até conseguir o repertório original, que nos custou consultas em bibliotecas internacionais, como a de Viena, a de Paris, e onde encontramos repertório para a formação desses instrumentos. A partir de então, nós também fizemos contatos com pesquisadores do período, né? O Rubens com pesquisadores dos instrumentos que ele utiliza, e eu com a guitarra romântica, que, por incrível que pareça, é pouco tocada aqui no Brasil. Mas é todo um trabalho que você pode fazer no computador, na sua casa. Antes, você ia ter que viajar até o lugar para resolver o problema. E vocês priorizam o repertório original para a formação, ou vocês fazem arranjos também, adaptações? Também, mas, sem dúvida, a prioridade é o original, né? Sim. O Mendelssohn é uma adaptação que nós fizemos, aí foi realmente uma afinidade com a canção que nós temos, e para um próximo projeto, a gente pretende incluir mais obras originais. Que tal ouvir mais uma música? Com vocês, The Bidermayers. 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 Amém. 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 Coisa inédita aí para o próximo disco, original para esses instrumentos e algumas adaptações também de canções belíssimas que tem nessa época. Eu diria até que são, na verdade, dois CDs que a gente tem em mente. Um seria com a mesma ideia desse, só que somente usando o repertório original, e o outro onde nós exploraremos o repertório solo escrito para a nossa formação. Então, é um CD nosso, que nós fazemos em conjunto, mas pensando num repertório solo. Tem muita coisa solo para a flajolê, para a tchaca, para a guitarra romântica, então nem se fala. Então, são essas duas ideias aí, que talvez surjam, vão ser gravados talvez paralelamente durante um tempo e até ficarem prontos. Maravilha, vamos aguardar. E como que é o público de vocês? A reação do público? É um público que já vai esperando encontrar instrumentos completamente desconhecidos ou ele já tem alguma noção sobre esses instrumentos? Bom, a princípio, é uma surpresa, porque o público, quando vê a gente de figurino e com os instrumentos de época, abre um sorriso, e que é legal que a gente já começa bem animado. E aí a gente vai contando sobre a história também, então acaba sendo também um concerto didático, onde a gente fala sobre o período, sobre a história, fala sobre as curiosidades dos instrumentos. E é muito gostoso. E vocês dariam algum conselho para quem está querendo trilhar esse caminho aí pelas essas águas tão remotas do século XIX ou antes disso? Bom, o conselho que eu posso dar é de ter muita paciência, porque, ao comprar um instrumento original, ele não vem pronto para ser tocado. Então, tem toda uma parte de adaptar o instrumento novamente, a madeira, para que ela fique saudável novamente, de entender onde é uma falha que ficou no instrumento e o que pode ser corrigido. Tudo isso é uma coisa que vem com o tempo de não ter pressa. Ao contrário, se você tiver pressa, você acaba quebrando o instrumento. E a outra seria de ter coragem de explorar. Como muita coisa... Os instrumentos são novos, não há quem ensine esses instrumentos dentro de universidades e outros lugares. Então, é um repertório todo ali que está um tesouro que estava escondido. E você tem que ir explorando e arriscar. tentar fazer... Poxa, com os instrumentos que existiam, não dava para fazer isso. Será que com esse tipo de postura, eu acho que é necessário arriscar mesmo? Eu acho bacana que o Rubens, uma vez, me falou uma coisa que ficou marcada, que quando ele começou a pegar esses instrumentos originais, que muito do nosso trabalho de pesquisa é baseado em tratados de época, onde nós encontramos informações sobre manusear o instrumento. E, uma vez, uma frase que ficou bem marcante que ele falou, que foi assim, não há um tratado melhor do que o próprio instrumento de época. Então, na verdade, o conselho que eu dou é tocar bastante e não se ater muito aos mitos que acabam surgindo no meio musical, em termos de, ainda mais no mundo de internet, onde circulam muitas informações. Então, tocar bastante o instrumento é a melhor forma de você aprender como lidar com ele. Muitas vezes, a gente se prende a um conceito e deixa de explorar coisas, tesouros que estão escondidos no próprio instrumento. Com certeza, muita gente em casa gostou do trabalho de vocês. Como que faz para saber mais? Bom, nós temos um site agora, é www.debidamayas.com.br e também temos uma página no Facebook com o nosso nome, De Bida Mayas. Ali tem todas as informações, concertos, vídeos, tudo aquilo que a gente está fazendo, está lá. Bem, a nossa máquina do tempo vai ter que ser desligada e voltaremos ao século XXI. Isso quer dizer que o nosso programa de hoje está chegando ao seu final. Max e Rubens, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Partituras e parabéns por esse belo trabalho e obrigada pela viagem pelas águas do século XIX. Muito obrigado. E muito obrigada a você, que sempre nos honra com a sua audiência e parceria. Continue participando através de nossas páginas na internet. E a gente se vê no próximo Partituras. Até lá. E a gente se vê no próximo Partituras. E a gente se vê no próximo Partituras. E a gente se vê no próximo Partituras. Amém. 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 Amém.